Vodka ou água de coco, pra mim tanto faz Gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais O uísque ou água de coco, pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro, pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto Eu não gosto de brincadeira, medo de tudo, eu pego firme pra valer Chego cheio de maldade, eu quero ouvir você gemer Eu te ligo, chego a noite, vou com tudo e vai que vai Do sabor de chocolate, o sexo que a gente faz Corpo quente, tô suado, vem belar e vem lamber Só o cheiro, só um toque já me faz enlouquecer Já me faz enlouquecer Vodka ou água de coco, pra mim tanto faz Eu gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais O uísque ou água de coco, pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro, pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto Eu não sou de brincadeira, medo de tudo, eu pego firme pra valer Chego cheio de maldade, eu quero ouvir você gemer Eu te ligo, chego a noite, vou com tudo e vai que vai Do sabor de chocolate, o sexo que a gente faz Corpo quente, tô suado, vem belar e vem lamber Só o cheiro, só um toque já me faz enlouquecer Um, dois, três, quatro, pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto Outta cima, outta cima, outta cima, outta cima Outta cima, outta cima, outta cima